A Web TV Folha Regional recebe hoje o paroco da matriz de Santo Antônio, Padre Rui Rodrigues da Silva, que fala a respeito de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira, dia 26 de maio, na Igreja Católica. Padre, seja muito bem-vindo à Web TV Folha Regional. Gostaria que o senhor começasse dizendo, explicando, o que é a celebração de Corpus Christi. Olá Ricardo, olá a todos aqueles que nos assistem. Com alegria que eu venho até aqui para atender esse chamado, para falar sobre o Corpus Christi, que é uma festa importante que nós temos na Igreja, e é feriado, um dia santo. O que é o Corpus Christi? Primeiro, onde se originou? Não é uma festa que está desde o início da Igreja. A festa eucarística, sim, desde o início, mas essa festa com procissão, ela teve início lá na Idade Média, na Bélgica, foi uma história bonita que uma fleira teve, foi feito um pedido a ela, e ela insistiu para que esta devoção à eucaristia pudesse sair às ruas. Tanto é, que é o único dia do ano em que a eucaristia sai pelas ruas da cidade, como que abençoando. Nós teremos aqui em Adamantina, como acontece todos os anos, as duas paróquias, num clima de fraternidade e unidade, fazem juntos, celebram juntos a missa. Então, este ano, a missa acontecerá na matriz de Santo Antônio, às 17 horas. Depois da missa, teremos a procissão até a Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde acontecerá a bênção. Nesse momento também, que acontece a procissão, nós vamos pedindo para que Cristo eucarístico vá abençoando a cidade e a população de Adamantina. E padre, qual o horário dessa celebração e as pessoas, de que forma elas podem participar? Então, a missa começa às 17 horas. Faremos dentro da igreja, mas também colocaremos cadeiras e telões para o lado de fora, caso não seja suficiente a parte interna. Então, as pessoas que quiserem, vamos dizer assim, ficar mais à frente ou confortáveis, pudessem chegar por volta das 16, 16h30, para que possam acomodar-se melhor. Mas, até às 17 horas, chegando, certamente terá lugar. E a gente aproveita para que o senhor faça, então, convite para que os católicos prestigiem e participem da celebração de Corpus Christi. É, lembrando que, para os católicos, é um dia santo de guarda. Nós temos alguns dias santos, inclusive o Corpus Christi. É uma festa de preceito e que o católico, vamos dizer assim, é obrigado a participar. Nós sabemos que, como é feriado, as pessoas viajam, as famílias vêm até também para visitar. Mas, eu convido você e você convide a sua família. De repente, chegou lá visitas, convide os seus familiares, as suas visitas, para que possam participar desse dia tão importante da igreja, a festa da Eucaristia. De repente, chegou lá visitas, convide os seus familiares, as suas visitas,